Apocão, posso tirar uma dúvida? Pode. Você era fã da G2. A G2 não estava indo bem. Certo. Você faz uma promessa pra G2 ser campeã. A G2 vence. Você não paga. A G2 fica ruim. E você tá puto. Eu não pago, não. Eu não pago, a G2 vence mais dois e depois fica ruim. Eu vou colocar a história aí também. É? Inclusive dois maiores do que o que venceu quando eu fiz essa fake promessa aí. Tá. Fake promessa? É, fake agora é fake promessa. Fake promessa. Engraçado que o Messi até torrou o round dele hoje, né, velho? É, ele torrou. Ele guardou com o G2, né, Pocão? A promessa era ele platinar o cabelo, velho. Eu já joguei a toalha dessa G2 aí, que eu já tô vendo se eu ficasse gritando aqui pela G2 e iam começar a me encher o saco do que a G2 veio do James com travada. Então eu tô pela mouse pelo nosso redondo e a G2 se laço. Nossa, Ruxi? Ainda dá. Planta, Ruxi. Meu Deus. Ele joga, ele joga. Ruxi querendo ser melhor Kerrigan do que o Kerrigan. Onde já se viu? Ace, 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 Ace. Aqui é grafite. Por toda dificuldade que ele tem. Aqui é grafite. Vai embora, vai embora. Vai embora, cara. Olê! Grafite. Grafite. Isso aqui é grafite. Que isso, velho? Isso é grafite, taco. Ah, Ruxi, vai cagar, cara! Caramba, mano. No final, cara. O mais fácil, mano. Porra, taco, ele errou o cara parado no final pra tudo isso.